Música Olá galera pessoal que curte o Dicas e Pescas Eu aqui novamente para dar mais uma dica, mais uma reprise O pessoal que está começando no mundo da pesca aí quer aprender a fazer nós Eu já mostrei em uma aula passada como você faz um nó de pesca, que é um nó único Pessoal muito usado para todo tipo de anzóis, terminais, coisa e tal E esse que eu vou dar aqui também é outro, do mesmo estilo, tá? Só que esse tem um pouquinho mais de margem de segurança Então vamos lá para aprender um nó enforcado dessa vez, tá gente? Vamos lá Estou com uma linha de mão no filamento aqui, tá? Vamos ver se vocês vão conseguir visualizar bem, tá? Hoje a luz está bem legal e tal, mas eu ia usar uma linha mais grossa, mas eu não encontrei Mas vamos lá O anzol aqui, tá? A regrinha básica que eu já ensinei Fisga para o olhar, você vai passar a sua linha Tá? Ok, passa a sua linha aqui Ok, até aí sem novidade Faz a mesma coisa que eu ensinei na vídeo, aula passada Você vai dar quatro voltas Aqui Certo? Quatro voltas a linha Ok? Coloca-se dentro, tá vendo aqui? O circulozinho está se formando aqui Você coloca aqui dentro Segura Tá? Colocou aqui dentro, segurou O que você vai fazer? Você vai pegar essa ponta aqui A ponta que você entrou dentro do olhal E vai voltar dentro daqui Dentro da volta do... De onde você começou a rodar, a fazer as quatro voltas Assim Ok? Então, novamente Vou desmontar Fez as quatro voltas Está aqui, ó Quatro voltas Ok? Dá até um pouquinho mais de linha Você vai encaixar dentro do olhal Tá? Vai por dentro do olhal Passou dentro do olhal Segura Dá uma puxadinha E volta Aqui dentro Certo? Segura Ó E puxa Puxou Agora você lubrifica Com saliva E puxa-se tudo Olha Já enfocou Ok? Repita o processo Corta seu excesso Repita o processo Até pegar bem a... A... A forma de fazer Então Mais uma dica aí Para vocês aí no canal Dicas e Pescas Para quem está iniciando Ou quem quer aprender mais tipos de nós Um nó enfocado Então Compartilha aí Gente, tá? Dá um likezinho Para ajudar o canal Ajudar outros pescadores Aí, tá ok? Curta nossa página no Facebook Inscrevam-se no canal Siga-nos no Instagram Tá? Bem lá no banner No começo da página Você já consegue Só ir lá no cantinho Você consegue Nos seguir no Instagram Também Baixa o nosso aplicativo Que está aparecendo para vocês E veja o nosso blog aí Ok? Um abraço, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau